O Miracos dos Tecais tem o poder abrindo aos outros meios de penas. Assim que o peito do objeto, o joaninha vai dar o lado do comportador, dando a ele poderes. Me conta um pouco a loira da joaninha e do gato. O Miracos da joaninha tem o poder da criação, o do gato contém o plano da dimensão. Essa lenda de que o que os dois tem o poder do mundo, tem direito a um desejo. Hum, que interessante Keiken, se eu usar o Miracos para criar vilões. Não mestre, os meus filhos não foram feitos para o mal. Quieto Keiken, o mestre sou eu e o mano em você. Então Keiken, como é a frase que me transforma? É para dizer Keiken, penas negras cresçam. Keiken, penas negras cresçam. De agora em diante, eu serei débil da casa. Mhahahahahahahahahah Mhahaha Olha, filha, senão ela bate o outro, putamos do Richard. Eu odeio aquelas duas. Ah, um jovem cujo um coração está se espalhando de ódio por todo o seu corpo. Que bela presa para o meu Peno. Voa, meu pequeno Peno, e traga esse jovem para o mal. Cláudia, por que está com pressa? O Richard é um altão com roupa verde jade e com dois broches. Ele correu chorando para o banheiro. Rei Amar, eu sou o Dev e o Tetras. Aquelas meninas falam mal de você e dão você a poder te fazer um ódio bem possível. Tudo que para essa troca são os buracos da Joaninha e do Gato. Que tal um acordo? Sim, Dev e o Tetras. Cadê a Carla e a Frida? Oi, amor e Rosana. Não sou mais aquele visto, sou Reamago e eu vou dar ódio em você. Agora vai ser diferente, eu vou sequestrar sua amiga. E agora vai ser diferente, eu vou dar ódio em você. Ai, que fofo de galinha esse bichinho aí. Orico, cantar ao sol. Tenha medo, amiga, deles pegarem e ficarem contra uma outra. Não será fácil eu pegar vocês dois e se odiarem. E vou indo. Por que? Por que você fez isso? Aff, vai se dá que quero ter irritante. Mas o que? Isso, aquela menina deve ser aposentador dos buracos da Joaninha. Repare assim, tá que ridículo prazer, por que o teatro? Sou o Prince de Roosevelt, Mademoiselle. Viva! Torredor do Miracos do Gato, que bom! Mas quem é esse menino de roupa de galo? Rei Amago, pega o Miracos dos Três! Seu culpa deve ter trás, você vai ter ele. O que é esse menino de roupa? Oi, Rei Margo! Oi, Rei Margo! O que aconteceu? O que aconteceu? Zerou! Vocês são muito sortudos Lady Beetle, Black Noir e Prince Rooster, mas ainda não acabou, ainda vou pegar seus Miraculous em breve. Eu virei um vilão, eu não aguentei.